Tá valendo mais uma promoção aqui na Caber Difusão, Paulo me ajuda aqui, camiseta 7,5, 7,50, malha boa e mercerizado, penteado, descabelado, 7,50 isso aí, 7,50, 7,50, 7,50, 7,50, calça, vamos nas calças aqui ó, vamos virar aqui ó, calça de gabardini vai sair a 15, gabardini tá na tua loja 15, e de linho? 19, 19, então olha gabardini 15, linho 19, olha aí ó, 19, 19, 19, 19, 19, camisa de linha que tá por aí mais ou menos quanto, uns 70 pila? Nossa, vai fazer a quanto aqui? 17, 17 cruzados novos, olha aí, 17 cruzados novos, o cara tá pirando, pirando totalmente, olha aí ó, 17, 17, 17, 17, meu, pressão, blazer, 23 cruzados novos, blazer, botãozão, olha aí, 23 cruzados novos, jaquetão todo recheado, forrado, 23 cruzados novos, ternão, quanto vai sair? 48, e quanto custa mais ou menos isso aqui por aí? 300, 200 pau, vai sair a 48 cruzados novos aqui, igual o teu, olha que bonito, olha aí, mas o cara é piradão, de 200 por 48, só usando o tênis, Gile, dá uma olhada no tênis dele ali ó, que loucura, cabé de fujão, vamos lá, endereço, olha a Dália aí, rua Antônio de Macedo Soares, 1427, continuação da Alameda dos Maracatins, é isso? Exato. Telefone é 531 70 34, vai abrir de agora até acabar o estoque e abre domingo para o seu conforto, tchau.